Música Não confio em ninguém, não confie, não confio em ninguém Música Sempre em mim, eu tenho que superar você e não perdar, eu sei feliz Mas um amigo, tudo para sempre, medo de longe, só tem que estar presente Não confio em ninguém, não confio em ninguém Não confio em ninguém, não confio em ninguém Não confio em ninguém, eu tenho que ser feliz Não confio em ninguém, não confio em ninguém Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A celebrar Mais um papo Pra brindar Comemorar Todo mundo tá Sem divertir Eu não consigo Aceitar Toda vez Eu me lembro Sem alguém a me chamar A me procurar Sem alguém Tá sofrendo Sem ninguém Pra ajudar Não posso aceitar Não posso mais ficar Não vou me divertir Não vou comemorar Por um falso molhento Um falso sentimento Não vou comemorar Não posso continuar Sem lembrar Não estou sozinho Enquanto estou aqui Não tenho porquê Mas comemorar Não, eu não consigo Mais continuar Pois eu sei que Toda vez Toda vez Que eu me lembro Não posso aceitar Não posso me iludir Não vou comemorar Eu não vou comemorar Pois eu sei Pois eu sei Pois eu sei E eu sinto Que neste momento Eu não estou sorrindo Eu não estou sorrindo A pessoas estão Com fome e sei lá E eu não estou aqui Não é pra comemorar Não é pra comemorar Não é pra comemorar Não é pra comemorar Não é pra comemorar